Música Hoje o papo vai ser sério aqui nessa porra Não tô pra brincadeira, irmão Estamos no YouTube Space Brasil Barra São Paulo Você tá aí agora, eu faço o que com isso aqui? O cenário temático do filme Trap Que vai estrear dia 16 de março nos cinemas brasileiros E o nosso artista de hoje tem tudo a ver Com o filme Porque eles são protagonistas Quer dizer, o protagonista é um robô, né? Mas eles meio que interagem com esse robô Então não deixam de ser protagonistas, né? Vamos falar do disco Donkermag Do grupo sul-africano Die Antwoord Grupo não, uma dupla É o Teddy, Mommy and Me Tá vendo? É os dois caras, a Mina e o Homem E o robô é quem? O robô é só do filme Ah, você não tava sabendo? Desculpa, agora tá sabendo Por isso que eu escolhi eles pra falar Eu tinha escolhido mais por causa do... Por causa do diretor sul-africano Não, achei que você tava zoando, cara Não, mas tão no filme, porra Ah, mas você tinha que se informar Você tinha que ter se informado Moleque, você me respeita, eu tô armado hoje Disco que foi lançado no ano de 2014 Pela gravadora Zef Records Tem um C no final Records Eu vim ouvindo o disco aí Quando eu tô no caminho hoje Eu não curti muito, não Não curtiu, não é muito só pra esse tipo de som? A voz da Mina lá me irritou um pouco, cara O Die Antwoord é um grupo de hip-hop Com umas pegadas eletrônicas, né? Só que na internet eles classificam o estilo deles como... Rap... Rave Pode até fazer sentido esse nome A banda veio de Cape Town Lá na África do Sul E confesso pra vocês, amigos Não conheço muitos artistas sul-africanos Eu ia falar o Dave Matthews Do Dave Matthews Band Mas aí eu fui pesquisar Ele realmente é da África do Sul Porém a banda não é, né? A banda foi formada nos Estados Unidos Você que tá aí Conhece alguma banda sul-africana maneira? Que seja sul-africana mesmo? Deixa aqui nos comentários Porque a gente quer conhecer O diretor parece que não quer muito Mas eu quero Então pode deixar nos comentários Como eu não quero muito O grupo cria suas rimas dentro de duas línguas Primeiramente do inglês Porque na África do Sul se fala o inglês Porém, na época ali do Apartheid Posso estar falando merda Mas eu acho que na época que rolou aquela segregação racial Ali na África do Sul As pessoas que ficaram separadas Os negros Inventaram uma própria língua Que é o africaner Uma língua que se deriva do holandês Inclusive o nome do disco É um nome em africaner Que quer dizer... Como é que chama? Energia escura Ninja e Yolandi São dois seres bem peculiares Se vestem como gangstas Porém os gangstas meio trash, tá ligado? Ô filha da puta É o diabo mandando mensagem Não responde não Tipo, uns cabelos raspados Quando eu digo que o cara é trash É trash no nível de ter um Gasparzinho Tatuado no braço Com uma rola de 3 metros Essa é a tatuagem do brother Mano, bagulho estranho Mano, bagulho estranho Uma pessoa dessas eu tenho um milhão de medo Eu acho que eu vou ser assaltado no mínimo Mas a ideia da dupla é essa aí mesmo, mano É causar o terror O Diane's World está aqui pra propagar o ódio O caos, o terror, o satanismo São feio pra caralho Fazem um som tenebroso Do tipo, puta, mano Umas batidas meio esquisitas Um lance mais, vamos dizer assim Mais sombrio mesmo E as letras em si, né Falam de sexo Do diabo Coisas que a família brasileira não gosta A família brasileira gosta dos bons modos, né Vamos fazer pintagrama com a mão, gente É satelista temático? Cara, tem uma música chamada Rat Trap 666 Se não é demônio, né Tamo ali, né Não é matemática, não tá propagando o diabo, tá ligado Mas Deixa claro Porque do jeito que você tá falando Parece que, meu É uma seita, né Vai tocar o disco, vai pegar fogo É, não é bem assim Tem aquele pezinho ali, né No inferno, né Já tá ligado, né Moleque O que foi isso? É, tem que exorcizar, matar Nossa, quer que faz de novo? Como pesado? Pessoal se ficou O que que eu posso fazer? Eu falei no começo dos vídeos Que o som dos caras é uma mistura de rap com música eletrônica Porém, ao ouvir o Dianne Turd Eu me sinto dentro de um videogame Parece que eu tô dentro do Mortal Kombat O som deles lembra um pouco o Prodigy, né Em algumas músicas Lembro o Prodigy e eu, inclusive, no roteiro Também coloquei o Hadouken Lembra do Hadouken? Cara, o Hadouken é uma banda inglesa Que faz um som bem inspirado nas músicas de violência Olha o nome, né E eu acho que o Dianne Turd também tem essa pegada dentro do videogame Lembra aquele vídeo que você achou super engraçado Que você deu deliciosas gargalhadas O Rei do Camarote Tocava uma música assim Rit Beach I'm a Rit Beach I'm a Rit Beach I'm a Rit Beach É, ele faz com a máquina da Ciela Essa música Que provavelmente você deve ter gostado muito Você que é trouxa E achou o Rei do Camarote A coisa mais legal do mundo É o Dianne Turd No seu primeiro álbum O S.O.S Só que eu não sei como é que fala Porque é só um cifrão Ah, você acha que é S.O.S S.O.S Foi meu primeiro contato com a banda E eu falei assim Nossa, que estranho Porque tem o rap normal e tal Mas quando entra a mulher cantando fino e estranho E é muito estranha a voz, né E o jeito, o sotaque deles Que eles misturam o africaner com o inglês Vou deixar aqui pra vocês Duas músicas Pra você meio que sacar Qual que é o lance desse disco Rap Goes Nossa, como? Suck e Fuck Rap Goes Suck e Fuck E Rat Strap 666 Amigos, se você ouvir o Donkey Mag Eu tenho certeza que você vai se sentir no fim do mundo Que o caos tá instalado nessa sociedade Mas, mano, o mundo vai acabar em vodka Drogas E que mais? E muita putaria Tá ligado quando você sai da rave E acorda com um copo de tequila no meio do peito? É tipo isso É o fim dos tempos Vai terminar até que de um jeito maneiro, né? Olha que bosta o mundo terminar Tipo, ah, acabou Vou pedir pra você se inscrever no canal Curtir o vídeo e deixar um comentário Mas curte de verdade Deixa aqui, ó Vários joinhas E também vou agradecer o site Nação da Música Que vem divulgando o nosso trabalho todas as semanas Vou deixar aqui na descrição O trailer do filme Chape 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 Chape, caralho Tá, vou deixar aqui no link Na descrição o link pro filme Chape Moleque, eu vou te matar, filha da puta Vai tomar no cu Aprende a falar, porra Filha da puta, eu vou te matar, seu desgraçado Você tá me irritando É? Ô, diretor, vem aqui Vem logo Que que foi, caralho? Eu quero te agredir, porra Vixi Ô, caralho Fala, que que você quer Vem logo, moleque Que que foi, caralho? Eu quero te agredir, porra Cara, eu tô nervoso, cara Eu quero te agredir Mano, eu quero te agredir, porra Incenação 3000, viu, mano Fernando Meirelles Fernando Meirelles, não é Cecília Buarque Sei lá, escola de teatro Não sei o nome da escola de teatro Cecília Buarque Você vê na hora Você fica uma bosta, você tira Tá Você tem uma bosta